Concedo a palavra ao prezado professor Estevam Orvat, ele que é mestre pela PUC, doutor pela Universidade em Madrid, livre docente e é procurador estadual. Eu acho que me traí, disse que era procurador do município, mas é procurador estadual, além de um autor brilhante que todos nós conhecemos. Com a palavra, professor Estevam. Boa tarde a todos. Para mim é com grande satisfação participar nessa 25ª edição deste congresso, que eu tive a honra de participar até mesmo desde o primeiro, com algumas falhas, por não estar aqui em dois ou três determinados anos, mas chegar nesse 25º congresso, que significa 30 anos desde o primeiro, já é uma façanha para um tipo de evento como esse no Brasil, e também por carregar esta carga de conhecimento, de ciência que o professor Geraldo Taliba também soube vislumbrar com o tempo e nós procuramos seguir o seu exemplo até hoje. Cumprimento a mesa, na pessoa do professor Valdir Oliveira Rocha, me uno às homenagens merecidíssimas feitas nesse livro, homenagem ao professor Ayres Barreto. Cumprimento também muito especialmente o professor Botala, que com grande alegria revela o presente nessa mesa, os meus queridos amigos, o professor José Eduardo Salles de Mello, Marcelo Salomão, Tássio e senhores e senhoras congressistas. Então, sem mais delongas, eu vou passar o tema que me foi atribuído e tentarei ser breve até para deixar mais tempo para o professor Botala falar, que com certeza será mais interessante para todos. Falarei um pouco sobre as sanções tributárias, limites e inconstitucionalidades. Em primeiro lugar, falar sobre o tema limites e inconstitucionalidades já é dizer a mesma coisa, quer dizer, dizendo os limites já se vai dizer que fora desses limites as sanções seriam inconstitucionais. Então, começando pelo começo, o que eu acho que é o raciocínio mais simples. O que é uma sanção? Qualquer sanção. É a norma que tem como antecedente o descumprimento de uma outra norma que impõe determinado comportamento. De fazer, não fazer, de tolerar, qualquer coisa parecida. Então, se a norma tributária, e no caso, uma sanção tributária decorre do quê? Do descumprimento de uma norma tributária. Aquela norma que diz, todo aquele que for comerciante e praticar uma operação relativa à circulação de mercadorias, deve pagar ICMS. Não pagando o ICMS, está sujeito a uma multa de X reais, ou X% do débito. Ou, se não, descumpre o chamado pelo Código Tributário Nacional a uma obrigação acessória. Tem que emitir, tem em tantas vias as notas fiscais e não o faz. Ou qualquer outro tipo de dever instrumental ou obrigação acessória. Todas essas infrações dão ensejo às sanções. A mais comum delas, e talvez a menos grave em termos de prejuízo à liberdade das pessoas, é a sanção punitiva que é veiculada por meio de uma multa, que talvez seja realmente a mais comum em todos os âmbitos do direito, e no direito tributário não é diferente. Falar sobre os limites das sanções significa partir dos princípios constitucionais que balizam justamente a aplicação de sanções. Sanções administrativas, sanções de direito público, que já se percebe, todo mundo sabe o que quer dizer, elas são diferentes ou podem ser consideradas separadamente a sanção aplicada no âmbito administrativo, no âmbito civil e no âmbito penal. Às vezes, uma mesma conduta considerada como infração pode ser apenada nessas três esferas, ou em uma delas, simplesmente. Mas há alguns princípios constitucionais que têm que ser obedecidos para que as sanções possam ser impostas, no que nos interessa aqui, em matéria tributária. Então, por exemplo, não vou entrar aqui em detalhes, até porque, muito melhor do que eu poderia falar, já foi falado na parte da manhã acerca dos princípios constitucionais tributários, mas, admitindo que exista uma hierarquia entre os princípios constitucionais, existe o princípio da segurança jurídica, que vários autores consideram como um sobreprincípio. Então, o princípio da segurança jurídica já implica e já abrange, já abarca vários outros princípios também, ou, se quisermos, subprincípios, como, por exemplo, o princípio da legalidade, e, no caso das sanções, acho muito importante frisar, talvez o mais difícil de ser aplicado, mas, talvez, até o mais importante, o princípio da proporcionalidade, ou o princípio da razoabilidade, que está implícito naquele maior, que é o guarda-chuva, vamos dizer assim, que é o princípio da segurança jurídica. Junto com ele, ou decorrendo dele, nós temos o princípio da legalidade, e, no direito público, todo mundo sabe, não só no direito tributário, mas, no direito público em geral, o administrador não pode fazer nada, senão, em virtude de lei. A lei tem que dizer como o administrador tem que atuar, e não pode ser diferente o administrador tributário, aquele agente integrante da administração tributária. Então, a lei, do mesmo jeito que vai criar, ou poder criar, ou aumentar um tributo, ela vai ter que criar a sanção por uma infração. E só a lei. A lei, em sentido formal, ou, como eu prefiro dizer sempre, a lei emanada do poder legislativo, que é quem autoriza a aplicação de uma penalidade, que vai privar ou diminuir os direitos de propriedade ou de liberdade de algum cidadão. Então, já pelo princípio da legalidade inserido no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, já teríamos a ideia de que uma infração também só pode ser apenada por meio de uma lei que crie essa pena por essa infração. Mas, não satisfeito com isso, o legislador do Código Tributário Nacional, neste caso, trazendo a pretensão de cuidar de normas geral de direito tributário, trouxe no artigo 97 alguns pontos que ele acha importante que a legislação tributária cuide. E aqui, no caso, ele se refere à lei. Felizmente, ele se refere à lei. O artigo 97 do Código Tributário, quando diz somente a lei pode estabelecer. Eu digo felizmente porque, em outra parte do Código, como todos sabemos, ele se refere à legislação tributária. E aí, abrangendo também, não só a lei, no sentido estrito, mas outros atos normativos que nem teriam, não poderiam ter, do ponto de vista constitucional, o mesmo nível de uma lei ordinária ou, de qualquer forma, não poderiam inovar o direito. De qualquer forma, no que nos interessa, o artigo 97 estabelece que somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. É o caso. Precisaria desse artigo do Código Tributário Nacional? No meu modo de ver, não. A Constituição, já expressa implicitamente, para quem quiser assim entender, já estaria obrigando a que fosse assim. Mas, felizmente, aqui a abundância não prejudicou. Simplesmente reforçou. E é mais fácil de se compreender algo, vamos dizer assim, mais concreto. Eu vou entrar direto no exemplo que eu quero dar. É mais fácil convencer um juiz que tem que ser veiculada por lei quando uma lei mais próxima dele, assim eu diz, do que quando é a Constituição que, por princípios implícitos ou por diretrizes implícitas, diz a mesma coisa. É mais fácil ler no Código Tributário, com todas as letras, que só a lei deve fazer isso, do que tentar extrair implicitamente da Constituição, o que o Código já disse, com todas as letras. Junto com a legalidade, nós temos a estrita legalidade e a tipicidade, que vigora não só no direito penal, como no direito tributário, na parte substancial do direito tributário, referente à criação do próprio tributo, e também quanto às infrações tributárias. O princípio da tipicidade aplicado às infrações tributárias diz que a lei deve especificar, de maneira clara e inequívoca, os elementos do fato jurídico, chamado de infração. Então, quer dizer, para se catalogar aquela conduta praticada como infração, aquela conduta acontecida no mundo fenomênico tem que se adequar estritamente àquilo que a lei previu. E isso significa também que se trata de matéria de prova. Muitas vezes não é tão evidente o cometimento dessa infração. Então, a prova tem que ser demonstrada, a conduta infracional tem que ser demonstrada e provada de qualquer maneira. Isso não significa que a administração tributária não tenha poderes para impor certas infrações valendo-se do poder de polícia, do chamado poder de polícia. O poder de polícia, numa definição bem singela, como nós sabemos, é toda aquela norma regulamentar que, de uma certa maneira, mitiga os direitos à liberdade e à propriedade das pessoas por razões de ordem social, de interesse público mais relevantes que a legislação assim determina. Quer dizer, o administrador, em certas circunstâncias, pode agir diretamente, sem se valer do poder judiciário, para coibir certos abusos, assim considerados pela legislação, de imediato. Então ele pode condicionar a liberdade e o exercício da propriedade e da liberdade em certas circunstâncias. E aí entra em cogitação também, entra em cogitação, as chamadas sanções políticas, que eu acho que são as mais interessantes em termos de estudo, de aprofundamento, e as mais difíceis de serem devidamente aprofundadas. O que é uma sanção política? São as sanções estabelecidas que restringem a conduta das pessoas, ou do contribuinte, no caso, como forma de forçar o pagamento de um tributo. Então, quer dizer, é mais ou menos aquilo que usar, valer-se do poder de polícia para forçar o contribuinte a recolher um tributo. E isto é uma situação que tem muito a ver com uma aparente colidência com os direitos individuais, com os direitos fundamentais. O cidadão tem a liberdade de atuar, ele tem a liberdade de agir, ele tem protegido o seu sigilo, mas a administração, por sua vez, tem os meios previstos no ordenamento jurídico para cobrar o seu crédito, mas, às vezes, ela se vale de subterfúgios, vamos dizer assim, para cobrar de forma mais rápida, ou, pelo menos, com uma pressão maior, o crédito tributário, em vez de se valer dos métodos usuais. O artigo 194 do Código Tributário Nacional trata também desse assunto, dizendo que a legislação tributária, observada ou disposta nessa lei, que é o próprio Código, regulará, em caráter geral, ou especificamente, em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Evidentemente, o fisco tem esses poderes. Então, é um pouco aquela história do que Rui Barbosa já falava. Quem dá com uma mão, não pode retirar com a outra. Então, se a Constituição deu ao fisco o poder de arrecadar, ela tem que dar os instrumentos para que isso aconteça, e não pode simplesmente impedir, por alguma forma, que o fisco arrecade o que lhe é de direito. No entanto, tudo isso tem limites. Como nenhum direito fundamental é absoluto, os direitos também do fisco não são absolutos. O Hugo de Brito Machado, por exemplo, diz que as sanções políticas restam caracterizadas quando a restrição por parte do ente tributante acabe por cercear a liberdade de exercer atividade lícita. E é disso exatamente que se trata. Eu acho que o professor conseguiu resumir bastante bem nessa frase. Esses meios indiretos de procurar obter a arrecadação rápida tributária são exatamente... Eles acabam indo na direção de impedir ou de dificultar o exercício de uma atividade lícita pelo contribuinte. E é exatamente isso que tem que ser sopesado na hora de se verificar a procedência, a possibilidade de aplicação desse tipo de sanção. Alguns artigos da Constituição servem para a gente balizar a aplicação de sanções nesse sentido a que eu estou me referindo. Como exemplo, eu trouxe o artigo 1º, inciso 4º, que trata da livre iniciativa e valorização do trabalho. A livre iniciativa, a liberdade de associação, a princípios gerais da atividade econômica, que também regulou isso, estão no artigo 170. No artigo 5º, o caput, a inviolabilidade à liberdade e à propriedade. No inciso 13, o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. No artigo 22, tudo do artigo 5º, a garantia ou direito de propriedade. Esta, obviamente, é fundamental, diria eu, o ponto de partida de todas as demais. Nos incisos 18 e 19, liberdade de associação. E um que é, no 57, presunção de inocência, e um que é muito importante, que deve ser ressaltado, porque vai ter implicação no final da minha fala, que é o do devido processo legal. No artigo 5º, também previsto no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, a questão, justamente, se resumiria, diria eu, no balizamento entre a aplicação de uma sanção pelo Estado, uma sanção tributária pelo Estado, dentro dos princípios que limitam essa atividade do Estado. Quer dizer, o Estado pode se valer dos instrumentos que lhe são colocados à disposição para obter a arrecadação que a lei determina, mas sem violar, por outro lado, os direitos dos cidadãos, cidadãos contribuintes. E exemplos típicos desse tipo são aquelas situações em que existem apreensões de bens, de mercadorias, de veículos, como forma, efetivamente, por mais que se tente justificar de outra maneira, como forma de arrecadar o tributo. E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos por três vezes, se manifestou taxativamente contrário a isso. Nós temos três súmulas que tratam do mesmo assunto. A súmula com o verbete do 70, é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Ah, não se pode interditar estabelecimento? Pode-se. Mas não valendo-se da tributação. Quer dizer, por meio da tributação interditar o estabelecimento. Como foi mencionado aqui hoje, quando se falou da vedação ao confisco. O professor Souto, acho que foi quem mencionou, o confisco, num país em que se prestigia o direito à propriedade privada, o confisco, por excelência, já está banido. Então, o que quer dizer o artigo 150, inciso 4º, quando proíbe a utilização de tributo com efeito de confisco? entre outras coisas, ele está ampliando um pouco mais a interpretação para dizer a tributação não pode ser uma forma indireta de se confiscar a propriedade. A mesma coisa aqui, a interdição e o estabelecimento pode existir desde que estejam presentes certos pressupostos, mas ela não pode servir como uma forma indireta ou de pressão para a arrecadação de um tributo. A súmula de verbete 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos. Vai no mesmo sentido que aquela outra. E vejam, pelo número, já percebem que essas súmulas são já não tão recentes, mas continuam perfeitamente válidas. Súmula 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Embora a linguagem seja até já um pouco antiquada, ainda mais quando se fala em estampilhas, o raciocínio é o mesmo. O fundo é o mesmo. Não pode o físico a pretexto de exercer o seu direito de tributar, de arrecadar, se valer de expedientes que não são devidamente os próprios, os apropriados para isso. Há exemplos, infelizmente, no nosso país, nós temos muitas vezes o fisco tentando obter os seus direitos, as suas pretensões, utilizando-se de formas de pressão, eu diria, não só ilegítimas do ponto de vista ético, mas também ilegais ou inconstitucionais. Por exemplo, quando se proíbe ou se condiciona a inscrição do CNPJ à apresentação da certidão negativa de débitos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. é uma coisa que eu vou pleitear por alguma razão a minha inscrição no CNPJ, que não pode ter nada a ver com o fato de eu ter um débito, com algum tipo de débito tributário. As exceções a isso estão previstas na legislação e às vezes na própria Constituição, e são exceções, e como já diz toda a doutrina hermenêutica, pelo menos desde Carlos Maximiliano, são reinterpretadas restritivamente, estritamente. Quando a Constituição, por exemplo, exige que nenhuma empresa pode participar de uma licitação se estiver com débito perante a Seguridade Social, por exemplo, e daí para frente, com o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço e coisas do gênero. Outro exemplo, quando o Fisco desautoriza a impressão de documentos fiscais como forma de pressão, também para atingir objetivos outros que não aqueles que deveria ser a sua atividade normal. Levantamento de precatórios condicionado à apresentação de certidões negativas. Tudo isso são formas, acho que visivelmente claras, de forçar o contribuinte a quitar os seus débitos. mas de qualquer forma as sanções interventivas tipicamente de poder de polícia seriam o perdimento de bens e a apreensão de bens e mercadorias. Isso está autorizado pela Constituição, por isso nós não podemos dizer que em todos os casos seria inconstitucional, mas a Constituição fala no artigo 5º nos incisos 55 e 56, desculpe, 45 e 46, nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas sucessores, etc, etc. No 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. B, perda de bens. Sem entrar em cogitação que alguns autores entendem que esses dispositivos somente seriam enquadrados nesses dispositivos questões penais, apenações de caráter do direito penal e não outro tipo como, por exemplo, as tributárias, o Supremo admite que isso se aplique ao direito tributário, mas com temperamentos. Na legislação, nós temos exemplos nos decretos de lei 37 e 66, 1455 de 76 e no regulamento aduaneiro. Por exemplo, no regulamento aduaneiro, no artigo 688, trata do perdimento de veículos, 689, perdimento de mercadorias. E, de qualquer forma, outro ponto que eu quero ressaltar aqui, sendo possível haver esse perdimento de bens ou perdimento de mercadorias, como parece que o Supremo admite, sem muita dúvida, no direito tributário também, não só no direito penal, não se pode fugir da obediência ao devido processo legal. E que haja a chamada proporcionalidade em sentido estrito entre esta medida e aquilo que está sendo objeto de cotejamento. E, de qualquer forma, o interessante é que e se for apreendido um bem, uma mercadoria, e depois, por uma decisão administrativa ou judicial, for mandar, foi mandado devolver essa mercadoria. Cabe indenização. E, felizmente, a própria legislação, no decreto lei 37, o decreto número 1455, prevê a possibilidade de indenização no caso da determinação judicial administrativa de restituição de mercadorias. Aí eu trouxe dois acórdons do STJ, recentes até, que têm a ver com esse tema e acho interessante porque dá para perceber a orientação do tribunal no tema em geral. Administrativo e processual civil, infração, veículo transportador e mercadoria apreendida, pena de perdimento, no item que nos interessa. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que não cabe a aplicação da pena de perdimento de bens quando não forem devidamente comprovadas por meio de regular processo administrativo a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo na prática do ilícito precedentes. Quer dizer, não é a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça julga esse tipo de situação e entra em cogitações que a lei não diz especificamente. Por exemplo, cogitação quanto à má-fé, à boa-fé, a haver processo administrativo regular, mas isso a Constituição já determina. Isso foi julgado em maio de 2010. Um e um outro acordam, mandato de segurança, delito de ausência de registro em documentação relativa à mercadoria a ser exportada, perdimento, possibilidade de exame da razoabilidade e proporcionalidade da medida, valoração desses elementos submetidos ao Tribunal de Acordo. Bom, aqui eu estou continuando o acordo. Em procedimento de fiscalização de carga, a Receita Federal identificou divergência entre peso, volume e natureza das mercadorias apreendidas daquelas declaradas para exportação. A recorrente afirma tratar-se de mera inversão de cargas. O Tribunal de origem determinou o perdimento de mercadorias em razão de delito de ausência de registro em documentação relativa a bens direcionados à exportação. Aí vem o que o Tribunal disse. Precedentes anólogos do STJ indicam ser possível o exame A, da razoabilidade e da proporcionalidade da pena de perdimento em operações de importação e B, do dano efetivo ao erário para a caracterização específica da pena de perdimento. Com mais razão, seria imprescindível a realização desse juízo em casos que envolvam operações de exportação, porque até então se falava da importação. Não vou entrar nessa frase dano ao erário, porque existe uma discussão doutrinária mais ou menos substanciosa acerca do que se previa na Constituição anterior e não se prevê mais como exigência o dano ao erário, mas mesmo assim implicitamente se entende que isso aconteceria. Em resumo, já que eu até ultrapassei o tempo que eu pretendia falar, concluindo, eu chamaria atenção para dois pontos que poderiam resultar úteis na apreciação da possibilidade de aplicação de sanções. Em se cogitando de aplicar sanção, primeiro, para se aplicar ou não esse tipo de sanção e depois em se aplicando em que termos que se vai aplicar o princípio da proporcionalidade, que não pode ser deixado de lado e cada vez mais me parece o Supremo Tribunal Federal utiliza esse princípio em todos os âmbitos. Hora chamando de proporcionalidade, hora de razoabilidade, nesse sentido seriam basicamente a mesma coisa. Então, quer dizer, é adequado, é necessário, é proporcional àquilo que está sendo utilizado e outro ponto para chamar a atenção e com isso finalizo, os direitos individuais jamais poderiam ser mitigados em face do interesse fazendário na satisfação dos seus créditos. O que eu quero dizer com isso é que, reforçando, o contribuinte tem que pagar o tributo, o fisco tem o direito de arrecadar e cobrar o tributo, mas eles já têm os meios previstos na legislação para assim fazer. E ele não pode, utilizando desses meios ou outros que seriam excepcionais, diminuir, menosprezar, menoscabar os direitos dos cidadãos tão bem colocados e com que tanto sangue e lágrimas foram derramados para serem colocados nos textos de constituições positivas da modernidade. Então, são essas as reflexões que eu trago ao exame de vocês todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto